Não, tá errado. Comprei a briga mesmo e eu estava lá, eu vi, tomei as dores. Por quê? Isso é exercer a profissão rapper. Mas isso é exercer toda uma ideologia, uma filosofia que você aprendeu com a cultura hip hop. Não é movimento rap. Eu vejo muita gente um movimento rap. Desculpa, vocês precisam estudar. Por exemplo, fui no show do Brau. Eu fui no show do Raça Negra. Entrei e saí e não tive problema nenhum. Fui no show do Brau, no City Bank Hall e eu tive problema com a segurança. Tá ligado? E eu estava no show de um rapper. Entendeu? Como é que é ou não? Então a gente ainda enfrenta os problemas. Então eu vi a segurança do City Bank Hall espantando irmãs que estavam na frente lá do hall de entrada porque eles queriam ir embora. E eu comprei essa briga. Então isso é ser rapper, tá ligado? Isso é chegar chegando nas ideias e falar, não, mano, aqui não. E eu vi mina que canta rap, estava lá do meu lado, certo? Arrotando feminismo pra caralho aí nas redes sociais, que não falou um A. E os seguranças estavam espantando duas mulheres e um irmãozinho. O irmãozinho ficou quieto, não falou nada, acho que ele ficou com medo dos 15 ou 20 seguranças que estavam espantando as pessoas de lá. E as duas irmãs ficaram super assustadas. E eu vi duas rappers, duas rappers e vocês sabem quem são, tá? Eu vi vocês, tá bom? Ficam aí arrotando feminismo e o caralho na rede social, mas na hora de se juntar comigo e tomar as dores das nossas irmãs, não foi capaz. Foi embora, né? Foi embora, né, minha linda? Eu vi você indo embora. Mas tudo bem, a gente se trombou por aí ainda. Eu ainda vou ver você arrotando feminismo nas redes sociais, tá? Revolução nas redes sociais. E aí a gente vai conversar. Mas eu vi que você foi embora. Eu não, eu estava lá, eu fiquei. Rap dos anos 90, filha. Não é esse rap, como eu diria, de vitrine. Eu não faço pros boys ver. Eu faço porque eu sinto necessidade de que seja feito. De que seja feito. Eu faço por amor, certo? Eu faço porque eu acredito na revolução mental das pessoas. É por isso que eu faço. Então eu estava lá, entendeu, mano? Batendo de frente com 15 seguranças ou 20 seguranças. Porque eu achei um absurdo. Ele lá, irmão, viu? Irmão ainda. Irmão de cor. Tangendo as pessoas como se ele estivesse tangendo o gado. Não, está errado. Comprei a briga mesmo. E eu estava lá, eu vi. Tomei as dores. Por quê? Isso é exercer a profissão rapper. Eu vejo como profissão, claro. Mas isso é exercer toda uma ideologia, uma filosofia que você aprendeu com a cultura hip hop. Não é movimento rap. Eu vejo muita gente... O movimento rap, desculpa. Vocês precisam estudar a cartilha. É a cultura hip hop. O movimento, ele vai daqui, ali e acabou. Não. A nossa cultura, ela é enraizada no mundo todo e salva vidas. Então isso é exercer de fato a profissão. É você bater de frente quando é preciso. Então o problema não é o Dexter estar no show do Raça Negra. O problema é o Dexter ver uma cena dessa e não falar nada. Esse é o problema. É eu ver o meu irmão e as minhas irmãs sofrendo racismo. E eu não agi. E eu fingi que não é comigo, né? Então não esperem isso de mim. Esperem atitude. É isso. E vocês sabem quem vocês são, hein? Vocês sabem. Eu também. Eu vi, tá? Então assim, fica um alerta e um puxão de orelha aí. Porque ficar falando em rede social é muito fácil, tá, fia? É muito fácil. Tá bom, fio? Pra você também, tá, irmãozinho? Que eu sei. Se esconde. Revolução é outra coisa. Vocês estão redondamente enganados. Sobre o que é ser rapper. Sobre o que é ser uma rapper de verdade. Ok? E quem tá falando sou eu. Pode me procurar na rua aí que é com nós mesmo. Fica aí o meu descontentamento com esse movimentinho rap de vocês aí. Isso sim é movimentinho. Eu não. Eu faço parte da cultura hip hop. É outra caminhada. Valeu? Tamo aí.